e meus amores hoje eu tenho aqui trazer para vocês mais uma receitinha do meu canal cozinhando então eu trago hoje para vocês um filé de pescada é um peixe que não tem espinha porque é um filé e eu gosto muito porque ele é leve você come esse peixe e você não fica nem com sabor, aquele gostinho que a gente não gosta, gosta de peixe mas não gosta de ficar com aquele gosto do peixe na nossa boca então o que você faz, você compra esse filé de pescada, ele já vem limpinho, você corta ele, tempera de um dia para o outro eu tempero com aquele meu temperinho caseiro que eu já falei para vocês, que leva o alho, a cebola, o cheiro verde o sal, já leva sal, a cebola, um pouquinho de azeite, bata no liquidificador, esse é o meu temperinho caseiro que eu uso para temperar meu peixe, meu frango, minha carne e etc e o nosso limão, peixe não pode temperar sem limão, um limãozinho para temperar, deixa marinando um dia para o outro aí no outro dia vocês cozinhem um peixe com legumes, com cenoura e batata que eu gosto muito, minha mãe já fazia muito isso na casa dela quando eu era adolescente, criança também e vocês vão primeiramente numa panela, vocês vão botar o azeite vão deixar o azeite esquentar um pouco, na medida certa vão colocar os filézinhos de peixe na panela, deixa ele fritar um pouquinho, depois vira de um lado para o outro o legume vocês cozinham à parte, tá meus amores, porque filé de peixe ou qualquer peixe em si é muito sensível, cozinha muito rápido então, senão ele vai ficar todo desmanchado então vocês cozinham a batata e a cenoura à parte, depois vocês só colocam para pegar aquele gostinho do peixe aí vocês colocam a cebola, tomate, eu coloquei um pouquinho de azeitona, aquela azeitona já cortadinha que eu prefiro comprar assim, dá menos trabalho na hora que vamos utilizar e cheiro verde, tem pessoas que gostam de botar coentro, eu não gosto muito, eu particularmente mas vocês vão do temperinho que vocês gostarem, ok meus amores? aí eu coloco pomarola, coloco uma caixinha, um sachê da pomarola tradicional deixo coisa, eu boto um pouquinho d'água, antes para poder eu fazer o meu pirão que eu faço o meu pirãozinho, né, com o caldo do peixe aí eu tiro o caldo do peixe e faço o nosso pirãozinho o pirãozinho que fica assim, ó, nessa consistência nem muito duro, nem muito mole demais, tá meus amores? o pirão tem que ter isso e o nosso arrozinho branco também que acompanha, né, o arrozinho branco bem soltinho né, que eu gosto do arroz branco bem soltinho, né, para estar acompanhando o nosso peixe tenho aqui também o nosso azeite, que eu uso muito azeite, principalmente em peixe e em salada que eu gosto muito, e um vinhozinho tinto, porque é um melhor acompanhamento para se acompanhar um fruto do mar, um peixe, né, exceção um peixinho na beira da praia fritinho aí cai uma cervejinha, um choppinho, né, meus amores? mas um peixinho assim, a gente prefere degustar, saborear um bom vinho tinto ou um bom vinho branco fica a preferência de vocês, eu gosto de vinho tinto, isso quando eu bebo, né, que é só um pouquinho o vinho também, né, para a pessoa estar, né, bebendo muito, senão depois no outro dia dor de cabeça é cruel né, então, eu espero que vocês gostem, fica um peixe saboroso esse filé de pescado, ele é maravilhoso, porque ele não tem nenhuma espinha porque às vezes tem uns filés de peixe que a gente compra por aí que sempre tem uma espinhazinha para atrapalhar, para engasgar na nossa garganta mas esse eu sempre compro num lugar só, porém que não me pareça, eu compro meu filé né, de pescada no açougue, não é na peixaria, eu compro no açougue, eu costumo comprar carne todos os meses e lá tem um bom filé de pescada, porque eu gosto aqui em casa de estar variando um dia como um peixinho, outro dia uma carninha, outro dia um franguinho, uma linguiçinha calabresa essas coisas, porque hoje a gente tem que realmente dar uma variação na nossa comida, na nossa alimentação mas sempre saudável, tá ok meus amores, então se vocês gostaram, dê o seu like deixa seus comentários, se inscreva no canal, acesse lá o sininho, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações do canal Cozinhando com o Jodar mas se vocês forem de outros amiguinhos, também acesse o sininho, tá meus amores porque eu acesso o sininho de todos os meus amiguinhos porque eu não gosto de passar em branco ninguém então, vocês, quando tiver anúncio no canal de uma pessoa, vocês não pulem principalmente dos amiguinhos que são monetizados, né porque aí atrapalha muito aos amiguinhos, tá ok? se vocês forem numa live de um amigo que também quer monetizar espero os anúnciosinho passar, para depois vocês entram na live com calma tá bom meus amores, então, se inscreva no canal se vocês gostarem, e eu sei que vão gostar faça tudo como eu mandei, assim, como eu expliquei, né nem mandei, que eu não sei quem sou eu para mandar em alguém, né então, dê lá o likezinho de vocês me siga a minha página lá no Instagram minha página lá no Facebook, tá muita luz, muita paz muito amor, muita saúde e muita gratidão porque nós temos que agradecer por tudo a Deus por tudo por estarmos aqui, nesse momento compartilhando esse pequeno vídeo né, que eu gosto de compartilhar com todos vocês, meus amiguinhos os que ainda não forem meu amiguinho ou minha amiguinha pode chegar coração de Jodar, que é igual coração de mãe sempre cabe mais um ok um beijo e até o próximo vídeo agora, meus amores eu vou servir aqui para vocês para vocês verem, ó tá aqui o arrozinho soltinho aqui eu vou colocar o pirãozinho olha, 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 olha o pirãozinho que delícia vão ficando aí com água na boca, tá mas aí vocês passam aí na casinha de vocês tá peixinho aqui uma posta de filé e aqui o legumezinho porque legume é tudo de bom, né meus amores legume é uma maravilha eu gosto muito aprecio muito um bom legume então se vocês gostaram é aquilo vão lá compra o filézinho um outro tipo de peixe também que vocês gostarem e façam aí na casinha de vocês e se vocês quiserem vão almoçar comigo cozinhando com Jodar um beijo um abraço e e e e e Legenda por Sônia Ruberti